Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou desenvolvedor dessa metodologia em forma de mandala para a gestão de projetos e eu tenho usado esses vídeos aqui para trazer uma espécie de clipping no noticiário, usando essa metodologia para fazer uma visão internacional das notícias do mundo e tentar ligar os pontos, montar o quebra-cabeça para a gente entender um pouco, extrair um pouco disso, alguma informação valiosa para a gente. Então, um dos temas que me veio de abordar nessa data de hoje é o Washington Post, que é o jornal mais importante da capital americana, ter citado a artista Anitta sobre o posicionamento dela na eleição que está rolando. Então, para o Washington Post falar de uma cantora de pop brasileira, latina, é porque, obviamente, isso é um assunto geopolítico, se não, imagina quanto vale esse espaço aqui no Washington Post para dedicar a um assunto de uma cantora ainda estrangeira. Então, essa questão certamente é uma questão que vale alguma coisa. E aí, quando a gente olha aqui, vamos olhar como que está o dólar atualmente e como ele ficou nos últimos dias. E o que a gente tem visto? O real numa nova onda de perda de valor, porque ele tinha chegado aí, o dólar tinha chegado a 4,80, um tempo atrás. E agora o real já voltou na faixa dos 5,40, o dólar. Então, é melhor olhar essa perspectiva do avesso, o valor do real para o dólar. E um real seria 18 centavos de dólar. E isso mostra onde o Brasil se encontra na hierarquia desse jogo. O Brasil tem perdido muito a sua posição. Então, nesse gráfico aqui, a gente está olhando um status que o Brasil tinha ali na média da década de 2010 e todos os países também. Mas essa situação variou um pouco. Então, se a gente olha aqui, a renda per capita do Brasil, que é essa linha laranja, ela alcançou um pico em 2011 de 13, quase 14 mil dólares. E depois ela deu uma mergulhada para 8 mil, quase 9 mil. E depois mais uma agora para 6 mil, mais ou menos 7 mil. E veja como o Brasil se aproximou da linhazinha azul da África do Sul. Sendo que o Brasil, nos anos 2000, o Brasil estava muito próximo da África do Sul. Nos anos 90, a África do Sul um pouco melhor que o Brasil. Mas, nos anos 2000, nesse período entre 2006 e até aqui, nos últimos 15 anos, o Brasil tinha se distanciado bem da África do Sul. Tinha nivelado um patamar, junto com toda a América Latina, de uma nação emergente. E a África do Sul também, tendo isso, mas as nações emergentes latino-americanas, tendo em geral um patamar de país em desenvolvimento, um patamar de IDH, com patamares de IDH acima de 70, 0,75. E a África, num patamar mais ou menos 0,50. Então, o Brasil, depois, ele dá uma mergulhada, se aproximando mais da África. E se a gente olha, comparando aí com alguns países, alguns vizinhos nossos, ou com o Chile, a gente certamente é um dos países que saiu pior nesse período recente. Então, aquele gráfico, ele está falando exatamente da altura dessas bolinhas aqui, dentro desse campo de futebol, que é o nível de renda de cada nação no jogo. E o nível de renda mostra o nível dela nesse ranking, que é o ranking de acumulação de ativos dentro do jogo. Então, isso é uma forma de ver quem está ganhando, quem está perdendo no jogo do mundo. E também de analisar quais são os conflitos que estão acontecendo, e quem é quem. dar um nome aos bois, e tentar entender, tirar aí alguma informação valiosa disso, no sentido de entender qual moeda vai subir, ou descer, ou commodity, ou ativo, ação, empresa, setor. E se preparar, né? De preferência, adaptar a sua carteira de investimentos, ou negócios para essas oscilações que o mundo vai viver. E aí, a gente falou sobre a Anitta, e falando do porquê que o Washington Post viria a mencionar ela mais uma vez, saiu também na Veja, sobre um comentário, né? Sobre essa repercussão que a Anitta está tendo. Por que a Anitta tem uma repercussão desse tamanho, né? A Anitta, ela é uma artista brasileira que alcançou um nível de projeção no resto do mundo em comum. O Instagram dela tem 63 milhões de seguidores, e no Twitter, mais uns 17 milhões, e no TikTok, mais 22, então ela tem quase 100 milhões de seguidores. Então, isso é um bocado de voto, e é muita capacidade de influenciar uma eleição. Talvez a pessoa com maior capacidade de influenciar uma pessoa individual, pública, né? Com maior capacidade de influenciar uma eleição. E nesse momento, enquanto eu gravava, a Anitta estava também nos Trends Tópics do Twitter, e trocando mensagens aqui com o Lula, por um tweet que ela fez há quatro horas aqui, dizendo que, apesar do apoio ao Lula, não era petista e não está liberando o uso da sua imagem pelos candidatos do PT, etc. Então, isso é outra coisa interessante aqui do perfil dela, que está em turnê na Europa, e fez um comentário aqui sobre a Suíça, que eu achei ainda mais explicativo de tudo isso que a gente vai debater, vai comentar nesse vídeo, né? Deixa eu tentar achar. Mas ela basicamente diz que a Suíça parece o wallpaper do Windows, do Windows XP. E que a Suíça é fucking perfect, né? Um país que parece perfeito. Mas, né, a gente não sabe até que ponto a Anitta tem consciência de que, para a Suíça ser daquele jeito, o resto do mundo precisava ser empobrecido, favelizado, precisa ser empobrecido, né? Por quê? Porque o sistema financeiro, ele é essencialmente um sistema de gerenciamento de riquezas. Achei aqui o tweet, ó. Ok, Switzerland, fighting hard on my own competition, competindo, lutando forte na minha própria competição de lugar mais bonito nessa tour. Uou, este lugar não parece real. Parece até o papel de parede do Windows XP. Fucking perfect, né? Ou seja, é incrivelmente perfeito. E eu sigo alguns perfis no Instagram de turismo na Suíça. E, realmente, as imagens, os cenários são de um paraíso na Terra mesmo, uma referência de padrão que está acima do comum, até para os países ricos, até para os países envolvidos, né? E só que esse paraíso alpino, esse paraíso bancário alpino, né? Que a indústria bancária suíça se vale dessa geografia dos Alpes por ser muito difícil de, vamos dizer, um exército invadir. E também ela é cheia de cavernas e coisas onde se pode esconder e resistir a uma invasão. Ou mesmo guardar riquezas. Então, os cofres suíços também são uma indústria, por si só, muito importante. E também a mineração que tem a ver com isso. Por isso a Suíça exporta metais preciosos e manipula também, ela processa muito. Então, ela compra também muitos metais preciosos. Grande parte da indústria de joias no mundo é na Suíça. Mas também porque com joias, né? Você pode transportar, chegar com, vamos dizer, cem mil reais no bolso, passar num detector de metais com diamantes ou coisas assim. E você não vai ser rastreado, você não vai ser taxado. Então, essa indústria toda de circulação de riquezas é essencialmente a natureza do negócio da Suíça, né? E aí, bom, para um país como a Suíça ser do tamanho, né? Vamos dizer, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ter uma riqueza, um padrão de riqueza maior do que os Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, Itália, Japão, como praticamente qualquer país do mundo, é necessário o resto do mundo enviar riquezas para lá, né? E por que o resto do mundo envia essas riquezas? Porque lá existe uma taxa de serviços bancários muito baixa e uma segurança bancária também muito baixa, como se a Suíça competisse com o resto do mundo nessa indústria, para atrair capitais do resto do mundo. E aí, o que isso tem a ver com a Suíça, né? Um outro país que tem uma indústria financeira muito desenvolvida dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem uma das bolsas aqui mais importantes do mundo, e a Anitta foi convidada a ser sócia do Nubank e a participar do conselho de administração do banco. Sim, isso foi no ano passado, pouco antes do IPO da empresa, e o próprio IPO já parece que celebra a Anitta como um grande ativo do negócio, porque parte do pagamento dela é em equity da empresa e num modelo de contrato que chama Vesting, que é aquele onde o empresário precisa cumprir com algumas metas e aí ele recebe as ações em forma de pagamento por um serviço. Então, parte do pagamento desse contrato de cinco anos no valor de quase 36 milhões de reais é investing. Então, a Anitta, ela não só está prestando um serviço de uso da imagem dela, ela também é uma consultora de marketing para o Nubank, a Anitta é uma gestora profissional da imagem dela, ela não seria a Anitta, e ela também é uma produtora. Então, ela é uma executiva do porte para o Nubank, mas o Nubank, quando estreou na Bolsa de Nova York, ele estreou com um valuation que eles queriam que fosse avaliado em 50 bilhões de dólares. E no IPO do Nubank, eles chegaram a um pico de 41,5 bilhões, mas depois esse valor foi perdendo esse patamar e hoje já caiu mais que 50% dessa queda. Hoje está em torno dessa faixa. E um dos principais investidores do Nubank, que entrou em várias rodadas atrás, foi o mega investidor americano Warren Buffett, que é conhecido por ser um investidor que aposta em monopólios. Ele tem essa filosofia de apostar em, fazer aportes constantes em empresas que têm um modelo de negócio monopolista e que são empresas muito seguras de se investir. E onde o Nubank tem o perfil de modelo de negócio que ele gosta? Bom, o Brasil tem quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo. Como? Como isso é possível? O Brasil tem um oligopólio, existe um grau de competição menor no Brasil, na indústria financeira, e isso é o que faz o Brasil ter uma taxa de juros um pouquinho maior que a média dos países africanos hoje. Por isso que o Brasil está se aproximando da renda per capita da África. A gente está trocando renda per capita por lucro para os bancos e dividendos para os investidores, os investidores também estrangeiros. Então, nessa jogada do apoio da Anitta ao Lula, que repercutiu no Washington Post e várias outras mídias, existe um valor aí por trás desse apoio que talvez seja quase incalculável, mas seriam bilhões que estão em jogo no Wall Street, porque o banco, que ela é marketing, uma das executivas de marketing e garota propaganda, e avaliado em 40 bilhões de dólares, ou seja, uns 200 bilhões de reais para cima, ou atualmente 100 e poucos, maior que o Itaú, quando ele foi lançado, e é que está a grande polêmica do ponto de vista dos investimentos. Como é que um banco, que é essencialmente um aplicativo, chega a ser avaliado com um valor maior do que um banco com 91 anos de história, quase 55 milhões de clientes, 95 mil acionistas, 99 mil colaboradores, presente em 21 países, 5 mil agências pelo país, como é o Itaú. Então, esse inchaço do valuation do Nubank meio que foi preenchido com a Anitta. e quando o Nubank fez essa campanha e anunciou o envolvimento da Anitta, foi justamente próximo desse IPO e o banco fez uma campanha para convidar os seus correntistas, milhões de pessoas a serem investidoras do Nubank, até dando ações da empresa de graça. Tinha uma parte da campanha que era assim, dando um pequeno título lá, ações cheias de 10 reais, 20 reais. E aí, olha que ironia. Esses investidores saíram num bom prejuízo. Quem mais apostou saiu num bom prejuízo. E quando veio esse prejuízo? Veio quando os Estados Unidos aumentaram os juros. Estranhamente, o borde do Nubank tem salários bem altos e acima do resto do mercado, mesmo com um balanço negativo, balanço no prejuízo. Mas o Nubank tem, digamos, alguma gordura aí para queimar, porque, pelo menos, o Warren Buffett não reduziu a aposta dele no banco. agora, será que o Nubank manteria, se manteria como uma das apostas do Warren Buffett se o cenário político brasileiro mudasse? Se um candidato que fale, por exemplo, tributar dividendos que só Brasil e Estônia não tributam, ou mesmo atacar esse oligopólio financeiro, que artificialmente infla as nossas taxas de juros acima dos países africanos, se isso acontecer, será que o Nubank ia manter essa posição lá em Nova York com bilhões de dólares em jogo? Então, é aí que está a grande jogada aí por trás desse posicionamento e que faz um jornal como o Washington Post mencionar esse apoio que uma cantora pop tem no meio de uma campanha. Eu já falei sobre a questão dessa radicalização e essa tragédia que foi o motivo dela vir se posicionar e aí esse apoio virar notícia e continua a notícia ao longo da semana toda no Twitter, até agora nos trending topics. por que isso está virando o foco da mídia americana? Porque vale muito para Wall Street, ou seja, vale muito para as finanças americanas, para a indústria financeira americana manter esse ativo aqui rendendo esses dividendos, igual a questão do diesel é discutida hoje no Brasil, por que que o Brasil paga o diesel ou por que que a gasolina ou combustível é no PPI e os juros, por que que a gente paga um juros maior que a África, que boa parte da África, menos Zimbábue e Madagascar. isso é uma questão que precisa ser compreendida, porque para algum lugar vai o dinheiro e para onde vai. Esse caso aqui ajuda a gente a entender, porque a Anitta como businesswoman que ela é de sucesso, que tem uma trajetória meteórica, ela está fazendo o que é o melhor para ela em manter saudável a posição dela num investimento como esse banco, o Nubank. E o Nubank também escolheu bem uma garota propaganda como a Anitta pela ascensão meteórica do Nubank também, mas essa essa ascensão do Nubank e o modelo do Nubank que é basicamente de cobrar mais caro os serviços que a concorrência embora tenha toda a facilidade e tal, não tem um ativo, não tem toda aquela presença que os outros bancos têm como o Itaú, então o Nubank conseguiu hiper inflar essa avaliação avaliação do mercado e agora eles devem estar bem complicados aqui com esse investidor como Warren Buffett que entrou sozinho com mais ou menos meio bilhão no Nubank então esse e talvez tenha entrado com mais algum aporte depois então esse momento com em que o país se encaminha para uma eleição como essa e que esse tipo de decisão está em jogo é importante para a gente entender e desconstruir alguns fatos olhando ele sem ingenidade porque a gente não está falando de uma coisa que seja um entretenimento descompromissado no cenário que a gente está de polarização e tudo tudo está em jogo e a gente precisa vamos dizer assim interpretar e questionar todos os posicionamentos de todas as pessoas assim tentar entender que e partindo da ideia da premissa de que coincidências não existem ou pelo menos não sei que a gente investigue a fundo para para saber se são coincidências ou não e e aí o que a gente está vendo aqui a Anitta que agora está assumindo o o apelido de a patroa e está entrando no universo dos games ela também agora criou um um skin no free fire vai ter um skin no free fire então a carreira da Anitta está agora decolando no mundo vai ser conhecida vai virar um personagem sei lá como outras artistas internacionais vai para Suíça vai para vai para andar de cima do mundo e o Brasil vai continuar preso nessa linha aqui que ele nunca ultrapassa nos últimos 40 nunca na história ultrapassou que é a linha da armadilha da renda média e que está nos prendendo nessa linha porque o Brasil não cresce ele só maneja a renda a distribuição da renda existem os que trabalham para pagar juros para pagar impostos e os que recebem esses juros impostos e títulos mas a bolinha não pode crescer e ela não pode ir para frente porque os donos das ações e das decisões no Brasil não estão no Brasil não estão porque eles estão tomando decisões sobre o Brasil de outros países o Brasil é uma operação apenas de uma parte do portfólio deles mas por que que é assim porque os grandes bancos grandes gestores de ativos do mundo eles concentram esses papéis das empresas e os maiores centros do mundo é onde eles se encontram então mesmo que o Bolsonaro fizesse ele não tem força sozinho para mudar o valor do preço da gasolina hoje no Brasil porque ele precisaria comprar uma briga com os Estados Unidos em algum nível agora ele vai tentar fazer uma manobra de comprar diesel mais barato da Rússia então isso certamente não vai agradar os Estados Unidos mas ele vai tentar justificar que é só no período da eleição e tudo mais mas ele não está conseguindo precificar uma coisa que o próprio Brasil produz e tinha muita capacidade de ser autossuficiente de fato e não está exercendo essa autossuficiência por quê? Porque o nosso mercado de petróleo foi consideravelmente aberto ao longo das privatizações que aconteceram desde o impeachment e isso aí vem aquele assunto que a gente conversou no outro vídeo sobre a Cambridge Analytica que foi a empresa por trás do Brexit do impeachment da Dilma da eleição do Trump e essas jogadas aconteceram para permitir que os países Estados Unidos e a Bretanha incluíssem nos seus portfólios alguns ativos do pré-sal brasileiro e outras oportunidades para lastrear a moeda deles que tem uma dívida muito grande por causa das guerras recentes que eles entraram na Iraque e Afeganistão então esse é o ponto a guerra custa muito caro mesmo um país rico não consegue sustentar muitos anos em guerra e então aí eles imprimem dinheiro e levam os juros e os países que têm dívidas como nós e as pessoas que têm dívidas como quatro em cada cinco famílias hoje brasileiras precisam ficar carregando esse peso financeiro e aí a gente vai ficando sempre nessa metade de baixo da pirâmide o Brasil não vai deixar de ser colônia enquanto a gente coletivamente for um país de pessoas que não conseguem superar essa linha e enquanto nós individualmente formos assim também a gente vai ser uma pessoa que está do lado de baixo da pirâmide do mundo então como saber se você está no lado de cima ou de baixo é só ver quanto você está ganhando por hora atualmente quem ganha uns três salários mínimos acima de cinco salários mínimos está ganhando acima da média mundial porque está ganhando anualmente uma faixa de mil dólares de dez mil dólares e quem ganha abaixo dessa linha ou nesse terceiro andar ou no quarto andar aqui na base da pirâmide e outra métrica é ver quanto você ganha por hora se você ganha acima de cinquenta sessenta reais a hora tem profissionais vamos dizer médicos tem especialistas que podem cobrar mais a hora e tem profissionais que não conseguem ou atividades que não pagam e aí você então está desse lado aqui que você está na posição de vender trabalho mão de obra para o capital para quem tem aí meios de produção e que aluga para você trabalhar ou contrata você para trabalhar para a empresa dele para o CNPJ dele algo assim e essa separação aqui é o que mantém o Brasil nesse estado a gente precisa sofisticar os produtos que a gente produz exporta para conseguir vir para o lado de cima para essa metade de cima do jogo mas para isso a gente precisa investir na economia do conhecimento investir produtos com valor agregado precisa e para isso precisa reformar esse sistema tributário que se limita a tirar de um o pobre para dar para outro o rico e também a travar o pobre na pobreza e o rico ser privilegiado por não pagar imposto por jatinho por jet ski ou lanche ou barco nada enquanto o pobre com uma uma motinha que ele usa para fazer entrega ele está pagando imposto então é uma estrutura que cobra do pobre o sustento da máquina pública e e coloca a máquina pública para o sustento do rico porque o rico vai ter títulos do tesouro ou da Petrobras ou algo assim e essa máquina pública está trabalhando para pagar dividendos para esse cara e às vezes esse cara é um banco um banco americano um banco britânico então toda máquina pública que vai estar trabalhando para mandar dividendos como a Petrobras mandou na faixa de 40 bilhões de reais por trimestre então isso é literalmente uma transferência de riquezas igual o quinto dos infernos que era conhecido como o imposto como era conhecido o imposto imperial um quinto do ouro produzido no Brasil era mandado para Portugal e hoje a gente está mandando um pouco mais do nosso petróleo e lidando com a inflação em casa para sustentar o investidor americano Wall Street ou a City of London porque o britânico americano não pode ficar sem petróleo a gente pode o nosso caminhoneiro pode eles não podem lá falta caminhoneiro para dirigir o caminhão tem o caminhão tem o petróleo mas falta o caminhoneiro para levar o caminhão de um lado para o outro no Canadá teve uma greve de caminhoneiros foi violentamente reprimida e aí então qual é o resultado disso ninguém ganha ninguém está conseguindo fazer a máquina econômica funcionar plenamente por quê? porque nenhum tem um um leque redondo de recursos porque é a gente é fica jogando ainda esse jogo piramidal né de competir né principalmente a mentalidade desses jogadores aqui que que são os os donos dessa metade desse hemisfério do mundo eles jogam visando sempre a acumulação do do capital financeiro mas o capital financeiro sem o capital humano não faz o trabalho sozinho né então é e ao mesmo tempo aqui aqui no sul do ocidente na América Latina na África sobra capital humano desocupado milhões de desempregados milhões de passando fome e a gente também não consegue crescer e fazer a economia funcionar por quê? porque essa esse é um jogo de soma zero né e e é um jogo de transferência de produção a gente produz extrai do Brasil da América Latina é envia pra América do Norte Europa consumir e eles produzem o que? eles produzem conhecimentos pesquisas tecnologias e essa burocracia e administra essa burocracia dos empréstimos que eles mandam pro sul global mas é produzem produtos industrializados e tudo mais mas a riqueza natural que é a riqueza real né tão real quanto a prata tão real quanto o ouro qualquer coisa assim isso eles não produzem eles imprimem o dinheiro e compram e é isso que tá acabando porque os russos agora estão cobrando o gás em rubros e aí o euro agora está valendo igual o dólar né tudo isso tá acontecendo aí esse ano e é por isso que a gente precisa olhar esse mapinha aqui bastante pra entender essas dinâmicas que tão tão rolando então a Anitta nesse jogo inteiro o que que ela tá fazendo ela tá jogando como interessa ela interessa ela receber agora dividendos por esse ativo essa posição que ela ganhou num projeto importante meteórico como o Nubank né mas pro brasileiro comum que tá endividado ou que tá desempregado e que paga os juros mais altos do mundo o posicionamento dela não não é bom como é pra ela né mas a influência que ela vai usar aqui esses milhões né e todo o carisma e o charme que ela vai jogar é pra todo mundo votar em quem interessa a Anitta então ou seja a Anitta agora ela ela é como diz a frase do Paulo Freire né se a educação não é libertadora o desejo do oprimido é ser opressor né se se a nossa educação não é libertadora o desejo do 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 rico vai ser não não pagar impostos também e deixar que o pobre pague porque ele quando o pobre também pagou né e aí isso é um mecanismo perverso que vai vai acentuando as desigualdades e impede o Brasil de ir pra frente a Anitta vai agora poder elevar a carreira dela pra qualquer lugar do mundo ela vai poder morar em Hollywood ela já tem escritório lá com a empresa dela Redemoinho Rodamoinho em Los Angeles né a produtora e ela agora deu tchau pro Brasil já né nós vamos ficar aqui com quatro em cada cinco pessoas endividadas pelejando pra 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 sobreviver ganhar seu pão e pagar os juros mais altos do mercado que são os do banco que ela que ela atua né que ela representa então é isso é um é um mecanismo aí que que atrapalha que impede o Brasil de ir pra frente né é um é uma uma coisa que só interessa a ela tá certo do ponto de vista individual como mulher de negócios mas não tá muito honesto do ponto de vista político né esse posicionamento dela e ela não tá sendo muito transparente a respeito de quantos bilhões vai valer esse posicionamento aqui numa empresa que que tá aí cotada em mais ou menos o que entre 15 e 20 bilhões de dólares em Wall Street né então é a gente tinha que ser informado sobre quantos bilhões vale pro valuation do Nubank manter o Brasil com uma política de juros alto né porque a sociedade que nós fazemos parte não é a mesma sociedade que ela ela faz parte aqui ó uma sociedade muito exclusiva e a gente não mesmo que você compre os BDRs aqui você não vai sentar no conselho que a Anitta senta do Nubank então a gente tem que se ver ter consciência dessa dessa da nossa posição nesse jogo aqui jogar o jogo bom pra gente né não que é bom pra ela porque ela já tá rica pelas próximas todas as próximas gerações e e isso que é necessário sempre tá desenhando pro brasileiro que é muito movido por paixões e que é muito míope pra esse jogo mundial aqui porque a gente é um país que fala uma língua que só a gente fala praticamente não não troca muito conhecimento não tem vizinhos como toda América Latina tem aí a gente quando vê tá pagando um juro maior que todo mundo porque a gente tá fechado na nossa bolha né os outros que se conversam eles se comparam e aí eles obrigam a concorrência a baixar o juro né aqui a gente fica preso por um oligopólio o resto da vida né desde o tempo do Dom Pedro eu acho que no tempo do Dom Pedro a gente teve mais mais concorrência bancária e juros mais baixos do que a gente tem hoje então essa essa se não resolver isso a gente não não vai progredir nunca e não tem por que ficar preso no Brasil né quem tiver oportunidade de ir pra fora e pro exterior deve porque é como ficar voluntariamente preso numa penitenciária agrícola aqui preso no agronegócio no né só naquelas coisas de sempre enquanto lá fora se você for trabalhar um ano outro ano em qualquer outro país sua vida rende muito mais né você vai tá ganhando uma moeda mais forte porque você não vai ter não vai tá tão tão pressionado pelos custos de vida por uma série de motivos como esse você sua vida vai render mais morando em outro país então o Brasil precisa corrigir essa estrutura tributária aqui pra manter o brasileiro no Brasil o Brasil tá muito parecido com Londres nesse momento que tá passando por uma crise inflacionária e o pessoal tá abandonando maior parte da juventude brasileira tinha vontade de sair do país porque sente que tá desperdiçando seu período produtivo aqui num país que não encontra emprego não encontra emprego que pague o suficiente ou 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 não encontra mercado não encontra cliente porque economia tá tá esgotada pelo endividamento e a gente tem aí uma corrida presidencial que fica falando de cantora dançarina e não discute um projeto então é é isso aí que vai que vai prevalecer e a tendência é o real continuar desvalorizando imagino a gente chegando no período eleitoral aí bem perto de seis de novo uns cinco e oitenta bem fácil estar chegando acontecendo né a gente vai ter o pacote de gastos públicos eleitorais né eleitoreiros do Bolsonaro então isso vai desvalorizar de novo o real são 40 bilhões em gastos é um monte de vale caminhoneiro vale diesel vale não sei o que então é vai vai de novo produzir uma inflação igual a gente viu no período da pandemia com auxílio emergencial e a gente vai chegar no ano que vem com tudo bem mais caro e um cenário político talvez ainda nada resolvido e aí sem resolver nada aí a gente vai passar mais quatro anos pelejando para se manter nesse patamar que já vai estar mais baixo do que do que tá hoje e se não surgir um projeto se no país não encontrar um né dependendo de quem foi eleito a gente vai ter que ralar muito para manter o real valendo seis né o dólar valendo nessa faixa aí de cinco para seis a gente vai ter que ralar muito e pagar o juro ainda talvez mais alto para manter um patamar cada vez mais mais pesado de custo de vida então isso é o que tende a acontecer se a gente não reverter essa espiral de 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 inflação que tá comendo a gente e essa inflação tá 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 fazendo isso com a gente por quê? Porque o o o país não não encontra não não engrena uma um caminho uma estratégia de desenvolvimento e e nessa falta nesse vazio de projeto a gente fica meio que é a mercê do que o mercado mundial quer o mercado mundial vai querer commodity e bem barata de preferência e aí a gente vai exaurindo a a a os nossos recursos naturais e um dia isso pode acabar né e quando acabar vai ficar o quê? Vai ficar é uma catástrofe ambiental humanitária e e é isso que que o Brasil já tá sendo na região norte né região é no Pantanal é uma catástrofe ecológica e e aí a gente pode ter também um uma catástrofe da desertificação né e da fome então tudo isso por má gestão e por desonestidade de 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 uma sociedade desonestidade endêmica da sociedade né e também é uma sociedade que que não não se leva a sério não leva as questões públicas a sério como leva as próprias questões privadas né tem que tem que fazer o dever de casa aí igual os outros países conseguem porque todos os países latinos estão conseguindo melhor que a gente a América Latina quase toda tem números hoje econômicos melhores que o Brasil o Brasil tá tá correndo agora assim daqui a pouco a gente vai estar pior que o Paraguai que que é pouco tempo atrás era o lanterninha da América do Sul né o Brasil vai virar o último lugar da América do Sul pior até que o Paraguai só só ganhando talvez a Venezuela que é um país que sofre um embargo aí há muitos anos então é isso não vai mudar se a gente reeleger Bolsonaro ou Lula e e e esse posicionamento da Anitta aí é extremamente prejudicial ao Brasil é ótimo pra ela né ela vai ganhar muitos dividendos fico feliz por ela mas não posso sacrificar o Brasil pelo pelo lucro da Anitta né e não 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 tô muito afim de ficar pagando imposto enquanto ela tem é tem tem pode pode recolher os dividendos e não pagar imposto porque só o Brasil e o Crânio é pago também aí não dá né então é eu acho que se se você não é milionário tudo que eu que eu falei tá de acordo com o o seu interesse também hoje no Brasil se você não mora fora do Brasil se você mora dentro do Brasil ganha em real e não é milionário tudo que eu falei vale pra você e serve pro seu interesse e essa é a intenção de mostrar esse quebra-cabeça aqui né mostrar pro brasileiro o jogo que que os países lá fora né os grandes gestores eles não devem ter um tabuleiro como esse mas eles jogam o jogo nesse nível né eles não jogam o jogo como nós bobões que ai fulano tweetou isso e a gente já tá indo na dele né então é isso pessoal fica com com essa por hoje nesse vídeo se você quiser ter a minha ajuda pra fazer uma análise da sua empresa do seu projeto do seu negócio aplicando aqui esse sistema essa análise de arquétipos e e e a gente gerar aí insights e análises estratégias de de gamificação pra sua empresa com a jogada a gente tem uma formação específica pra isso pra você gerar a sua própria mandala seu próprio produto com essa mandala com essa metodologia então dá uma olhadinha aí nos detalhes fico por aqui um abraço até o próximo vídeo tchau tchau